Viu gente, eu tô sempre parando no primeiro tempo do próximo compasso, com um ataque junto com um bumbo, não é isso? É de propósito, porque se eu fosse continuar a música, iria continuar a partir daí, e geralmente quando você ataca, a gente usa um bumbo para dar um punch mais firme, né? Bom, letra F, letra F, a cênula F, né? Vocês lembram comigo que era uma semicolcheia com uma colcheia pontuada, não é isso? Semicolcheia e colcheia, não é isso? Então ficaria o quinto compasso, um, dois, três, quatro, um, dois, sempre quatro compassos, três, quatro, Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, beleza, né gente? Vai ficando mais rápido, vai ficando mais fácil, né? Quando se conhece, se domina esses exercícios, né? Lembrando sempre daqueles exercícios lá de base, lá atrás, né? Que a gente corrige postura, corrige pegada de baqueta, tudo é importante, não é isso? Então vamos dar continuidade agora com a letra G, com a célula da letra G, que é uma pausa de colcheia, não é isso? Com uma colcheia. Terceiro tempo, três E, quarto tempo, quatro E no tom 1. Vamos ver como ficaria o quinto compasso do exercício. Um, dois, três E, quatro E, um, né? Bom, o exercício completo da letra G vai ficar, então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três E, um, dois, três E, quatro. Um, dois, três E, quatro E, 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 dois, três E, dois, três E, quatro E, dois, três E, quatro E, dois, três 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 E, dois, três E, Referente à letra H desse exercício. E que seria, então, a pausa de colcheia com duas semicolcheias. Não é isso? Pausa de colcheia e as duas. Seria direita e esquerda, porque direita e esquerda, direita e esquerda. Então, ficaria... O quinto compasso ficaria... Um, dois, três, quatro. Tá bom? O exercício completo. Um. Vamos contar um pouquinho mais rapidinho. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro.